Salve galera, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado galera, pesado, porque dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca sonhei que eu ia chegar, tá ligado? Minha garagem 2019, mano, começamos 2019 com muito progresso galera, sonhei muito tempo já com um Voyage e com outro carro e 2019 ia começar diferente, né? E começou diferente, eu vou mostrar pra vocês minha garagem 2019, estamos com a garagem 2019 pesada, mano, trazendo vários vídeos, trazendo vários conteúdos pra vocês aí, mano. E tipo assim, nada acontece de uma hora pra outra, né? Você vem sonhando há muito tempo, vem construindo, vem trabalhando, vem guardando dinheiro, vem se esforçando, né? Trabalhando sempre e a gente consegue, né? Demora, pode demorar um tempão, mas a gente consegue tudo que a gente quiser. Então, velho, eu acredito nisso aí e eu tenho certeza no que eu falo, porque eu conquistei, velho, sonhei muito tempo e consegui chegar. Tava aqui com o Polo, com o Polo 2008, nunca sonhei. E o Voyage lá na frente, mano, olha o Voyageira tá lá na frente, lá parado. Minha garagem 2019 é essa aqui, galera. Minha garagem 2019 é essa aqui, galera. Olha a garagem 2019, velho, eu nunca sonhei, mano, que eu ia ter uma garagem dessa, mano, com dois, tá ligado? E eu nunca sonhei, galera, que eu ia conseguir chegar numa garagem dessa, assim, ó, com um carro, desse daqui, um Polo, um Polo e um Voyageira quadrado. O que eu pensava, mano? Eu pensava que, assim, tipo, ah, eu vou ter que vender o Voyage pra comprar outro carro, né? Pensei que eu ia ter um carro só de uso, mas, graças a Deus, mano, eu sempre sonhei e cortei atrás e consegui ficar com os dois, mano. Tanto com o Polo, tanto com o Voyageira quadrado, mano. Pra quem não conhece o Voyageira quadrado, vai lá nos meus vídeos antigos que tem vários carros vlog de Voyageira quadrado. E tá vindo vários blocos também, carro vlog, e esse Polinho aqui, mano, vai, o negócio vai se trondar, mano, vai se tralar. Polinho é chave, o Voyageira também é chave, mas o Voyageira tá com problema, meu amigo, o Voyageira tá com problema. Vamos ali ver ele ali, ó, olha aí onde ele tá, olha o espacinho que ele tá, mano. O Poleira aqui, mano, o Poleira filiezão. Pra quem não sabe, eu pintei também o pneu ali, mano, tá ligado, da Pirelli e tal, pintei com corretivo mesmo. Tenho que comprar os canetão pra ficar mais top, mas ficou da hora, mano, ficou da hora. Tá com a rodinha 15 também, vocês podem ver que tá a rodinha 15, essa rodinha é da hora também, galera. Tamo com a roda, tamo com a roda orbital ali no Voyaginho. O Voyaginho tá aí, mano, paradão. E o que que aconteceu com o Voyage, mano? O Voyage tá com problema lá no motor lá, no distribuidor, com tipo uma bolinha de tremendo do distribuidor, que tremendo do motor lá, meu pau, velho, eu vou ter que arrumar, vou gastar uma nota. Então eu tô ajuntando um dinheiro aí pra fazer o Voyage, entendeu? Fazer o Voyage, pra fazer esse negócio no Voyage, pra ficar top, vai ficar filé, mano. E a gente vai voltar com um desprezado com o Voyage, também. E a garagem 2019 é essa, mano, tá usindo aqui o carrinho aqui. E aí, mano, o carrinho é filé, parceiro. O bagulho é só, o bagulho é quatro portas, galera, quatro portas, polinho, né? Como vocês viram aí já nos vídeos anteriores que eu mostrei o carro, o carro tá inteirão, tá filézão, tá ligado? E os vidros elétricos, tudo completo, o carrinho aí, ó, por dentro aí, um filézão, tá ligado? Carrinho filé, mano. O Voyageiro tá ali. Então, galera, essa é a minha garagem 2019 ali. Eu tava estralando, velho. Eu nunca sonhei que eu ia chegar em 2019, 2019. Eu vi dois carros na garagem. E falando nisso, eu acho que você está se perguntando. Pô, mas cadê o Fiesta do seu pai, né, mano? Então, galera, a Fiesta do meu pai, mano. Tá dormindo na rua, por enquanto, mano. Tá dormindo na rua. Porque tá com isso o filme, o dele. Então, eu tô dormindo aqui na calçada. E eu tô triste, tô triste por causa disso. Ele tá dormindo na rua, porque ali não cabe, mano. Esse carro aqui é muito grande pra passar ali, né? Aquele buraco ali do vão da porta. É muito amplo ali, então não passa. E eu tenho medo de riscar, velho. Qualquer risco nesses carros, cara, é custa caro, velho. A gente já pegou várias vezes ali na parede. Várias vezes eu tive aquela dor no coração. Mas a gente vai deixar o carro aqui. A gente tá revezando aí, meu pai. Eu vou colocar isso no filme dele. Vai ficar um pouquinho na rua. Um dia do meu pai pra dentro e um dia o meu na rua. Desse jeito, velho. Pra quem quer ter as coisas, mano. Tem que ser assim. Com sacrifício. Com sacrifício e a gente vai conseguir, mano. Vai dar tudo certo no final. O carrinho é filé, mano. O carrinho é filé. Já tô com saudade de Voyage sim. Muitos daí acham que tá se perguntando. Pô, mano. E você não tá com saudade de Voyage? Tô com saudade de Voyage sim, galera. Tô com saudade. Veja a hora de tá filézão. Tá pegando. Tá filézão pra me dar um saudeio pesado, velho. Trampar com ele. Nossa, é tomo, mano. Voyage é chave demais. E eu também, galera. Tava pensando que eu tava escapamento esportivo no polo, velho. O que vocês acham, mano? Vocês acham que fica da hora um escapamento esportivo no polo, velho? Eu acho que fica. Eu vi um polo esse dia com escapamento esportivo. Eu achei muito top, mano. E é isso aí, velho. Minha garagem 2019. É essa. Pra quem sonha, pra quem corre atrás, pra quem trabalha honestamente. Pra quem não puxa o tapete de ninguém. Nunca derruba alguém pra crescer. Consegue as coisas. E hoje eu tô com dois carros aí, ó. Quem diria, velho, que eu ia ter dois carros no meu nome, pago, não devo pra ninguém. Polo, não devo pra ninguém. No Voyage, não devo pra ninguém. É meu. Eu fui lá, comprei. Paguei. É meu. E eu nunca sonhei, mano, que eu ia ter dois carros assim. De ir lá pagar e é meu, tá ligado? Nunca sonhei. Consegui realizar. Vou realizar isso aí. Então, velho. Se você acredita no seu sonho, vai pra cima. Nunca desista. É isso aí, mano. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado da galera. No Voyage Quadrado é meu, tá no meu nome, tá pago. É isso aí, mano. É só mérito, só mérito. Só tenho a graça a Deus, tenho a graça a minha família. E a vocês aí que tá sempre me acompanhando. Obrigado por tudo. Como que vamos? É nóis. Vui, mano. Vui, mano.